Fala galera! Beleza! Aqui que eu tô falando no Fax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando no Faxland, galera, exatamente, voltou aqui, na verdade, semana passada não teve vídeo, cara, desculpa, que não deu pra gravar, tá ligado? Acontece, mano, é, minha vida é corrida, de vez em quando dá ruim mesmo, não dá não. Então, na verdade, não deu e agora tô voltando aqui com tudo, na verdade, toda semana tem que ter no Faxland, então vamos manter o ritmo aí, vamos manter o schedule aí, mano. Isso aí, galera, hoje eu ainda tenho uma coisa muito, mas muito maneira pra fazer, mas antes de mais nada, no último vídeo a gente fez o processamento de, opa, opa, aqui, cadê, não, aqui ó, o processamento de multiplicar por 5 os minérios, tá ligado? E até teve uma galera que comentou assim, ah, no Fax, por que você fez esse negócio aí, você já tem minério pra caramba, já? Galera, eu realmente, eu já tenho minério, eu não precisava ter feito isso, mas eu tô fazendo isso justamente pra ensinar a vocês como que funciona, tá ligado? Ah, no Fax, você faria esse negócio? Não, se eu estivesse jogando um let's play normal, sem gravar, sem nada, eu não ia fazer nada não, mas como... Isso aqui é também meio que um tutorial de algumas coisas, eu ensino o processo pra galera, então eu achei interessante fazer isso. E no vídeo de hoje a gente vai voltar um pouco pra batalha, né, cara, pra aventura, na verdade é hoje, é hoje que eu vou enfrentar o Mobzilla, eu vou, vou sim enfrentar o Mobzilla, eu já vou mostrar pra vocês como, porque eu não achei o Mobzilla até hoje, né, cara? Mas eu não vou inventar, então, não, então já vai deixando seu like aí, mano, que o bagulho é louco, deixa o like aí que o bagulho vai explodir, hoje eu mato ou morro pra essa desgraça aí, mas vamos lá. Então, Fax, como é que você vai fazer pra spawnar o Mobzilla? Então, cara, na verdade, na verdade verdadeira, no último vídeo, num dos últimos vídeos aí, eu coloquei esse minerador aqui, nessa região da Miner Dimension, do Ourspawn, justamente pra minerar minérios, minerar ovos, tá ligado? O que a gente tem dos outros coisas. Aí, entre esses, eu estava buscando o Mobzilla, que até agora não saiu nenhum, porém, eu estava aqui usando um item OP, um itemzinho, olha aqui, olha que bonito aqui, ó. Ó, como é que você fez isso, no Fax, como é que você deixou todos os minerários? Eu vou ensinar pra vocês. Mas enquanto eu estava fazendo isso, aqui, é, eu achei aqui nesse ponto, cadê, cadê, aqui, esse cara aqui, ó. Anciente de Dryer Mobzilla Egg, esse cara aqui, boladão. Esse aqui é o ovo completo, já? Ah, é o ovo completo! Armou! Armou! Tem três Mobzilla pra matar, mano, aí que beleza. Mas vamos lá, quando, Fax, como é que você fez esse negócio aí do minerário, tal, 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 como é que faz? Então, vamos lá. Esse item aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é um item meio contraditório ao meu ver, aliás, contraditório não. Ele faz o que ele deveria fazer mesmo, mas ele é meio overpower, mas, cara, não é meio. É muito overpower, mas é muito overpower, tá ligado? E eu, sinceramente, nunca usaria isso aqui num jogo, porque isso aqui tiraria totalmente a graça. A menos pra fins específicos, como é o meu caso aqui. Por quê? O que você tá procurando, Fax? Tô procurando especificamente um ovo de Mobzilla pra uma série no YouTube, exatamente. Só isso que eu tava precisando, já achei. Vai usar o item mais? Não, não vou mais usar. Que item que é esse? Esse cara aqui, o Miner's Dream, traduzindo, é o sonho do minerador, exatamente. Por que é o sonho do minerador? Simplesmente porque eu disse isso aqui, ó. Mano! 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 Quem que não quer isso? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é ovo, ó. Nossa! Isso aqui é a parte do ovo da The Queen, mano. Na verdade, os ovos de boss mais forte, é que nem eu achei que era o Mobzilla, o Mobzilla não. O da The Queen, ele vem em partes. Aí, tipo assim, que nem essa parte aqui do Mobzilla. Quando você pega nove partes, você monta um ovo, entendeu? Então, aqui a gente tem quatro partes das noves pra montar um ovo de The Queen. Olha que beleza. Esse cara aqui é um Hidroslite aqui. Esse cara aqui é um Pontiosauro. Aqui tem mais Pontiosauro aqui. Entendeu? E com esse Miner Dream, você vai pegando o Baby Dragon. Baby Dragon é bom também. Você vai pegando os ovos que você quer, tá ligado? Na verdade, eu tô usando esse cara aqui pra pegar ovo. Ah, mas os minérios, cara. Minério é... Vou pegar minério. Funciona, funciona. Funciona pra caramba. Vou mostrar pra vocês lá embaixo, mano. Ó, porque aqui em cima, eu tô numa altura de mais ou menos... 64 de altura aqui. Porém, eu iniciei essa procura pelos ovos mais pra baixo. Sabe o que eu achei lá embaixo? Não achei ovo, só achei minério. E minério bolado. Então, cara, se você quiser usar, fica a seu critério, tá ligado? Eu não usaria, tá ligado? Se eu fosse jogar... Ele é muito forte. Ele é muito fácil de fazer. Só precisa de Cacto, Redstone e... E... Como é que é o nome do outro bagulho? Esqueci, mano. Gunpowder, que é pólvora, tá ligado? É muito fácil. E olha isso aqui, mano. Olha o que acontece quando você usa esse negócio aqui embaixo. Aqui, esse gametista. Mano, é só... Olha, bloco de diamante, mano. Não é diamante. É bloco de diamante, tá ligado? É... Tem de tudo aqui, tá vendo? Olha que beleza. Olha que beleza. Se minerar mais, tem mais, entendeu? Olha o que acontece. Vale a pena usar? Mano, mano, mano... Vale a pena até vale. Até vale. Mas... Como eu disse, é muito overpower. Então, vamos deixar esse cara de lado. Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz. Vocês vão ver se... Nossa, você fala assim... Nossa, esse negócio desse jeito só faz com isso. É, pra você ver, mano. Olha lá. É muito fácil, velho. É muito fácil, cara. Ai, cara. Vamos exilar esse item aqui. Beleza. Deixa eu guardar você. Guardar você. Guardar você. Você. Vamos guardar você também. E a gente já achou o objetivo que a gente queria, mano. A The Queen também. Depois a gente acha mais. A gente consegue talvez espalhar a The Queen onde a gente quiser. Mas vamos lá. Com esse cara aqui, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar um balde. Eu tenho um bucket aqui já. Um baldinho. Com esse baldinho, a gente vai com água. E a gente simplesmente... Espera o dia passar, né? E você pega esse baldinho d'água aqui, ó. Mistura com o ovinho. Assim, ó. Coloca você. Com você a gente tem um ovo de Mobzilla. Mano, olha que negócio. Olha que negócio overpower. Olha que negócio overpower. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho três ovinhos de Mobzilla. Ai, que bonito. O que eu tenho que fazer? Mano. Vai dar ruim isso aqui, velho. Eu não vou ser tão bobo que nem eu fui contra a The Queen, tá ligado? Porque... A The Queen foi um negócio que eu não queria... Cara, eu fiz muita merda. Na verdade, eu fiz muita merda, tá ligado? Eu fiz cagada. Eu não podia ter ficado lá. Apanhei, morri. Mas dessa vez a gente vai ser melhor. A primeira coisa que eu vou fazer é um Charm of Dislocation. Vamos fazer um dele aqui. Deixa eu ver se eu tenho material suficiente. Provavelmente não. Blaze. Vou craftar alguns aqui. Hum... Não tem. Tem. Agora tem. Vou fazer aqui. Um Charm of Dislocation. Porque eu vou definir um lugar lá na... Naquela... Como é que chama? Hum... Aquela... A dimensão das vilas. Pra gente matar esse cara aqui, tá ligado? Então vamos lá pra dimensão das vilas. Definir uma posição. E eu vou salvar o ponto lá. Justamente pra gente ficar teleportando. Vai e volta. Pro Mobzilla não... Se der ruim, eu vou teleportar, tá ligado? Eu vou ser meio cagão mesmo. Mas deixa eu achar um lugar aqui. Um lugar que... Mais ou menos com vila. Apesar que tem vila pra tudo quanto é canto aqui. Defini a posição e manda ver. Beleza, galera. Eu tava andando lá na... Na... Coisa da vila. Da dimensão... Da dimensão da vila. Eu pensei. Não, cara. Se tivesse um lugar plano pra fazer esse era bem melhor. Eu tava lá procurando lugar plano. Tal. Se eu lembrei. Nossa, tem o Nether. O Nether que é de Bedrock. E lugar plano. É, exatamente. Vim pra cá. Definimos a posição aqui. Vamos salvar aqui. A posição. Beleza. É aqui que eu vou spawnar o Mobzilla. Agora vem o momento de cagar. Você nem vai arrancar nada no meu inventário. Já que não funciona aquela merda mesmo. Apesar que... Aqui... Aqui deve funcionar o Charm of Keeping, cara. Deve funcionar. Cara, eu vou partir do princípio que funciona. Tá? É... Vamos lá. Fazer aquele skin. Preparação. Preparatório. Só por desencargo. Mas eu não vou precisar usar, tá? Pronto, galera. Agora é assim, ó. Tudo no baú aqui. Vamos que vamos, velho. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Tá. É... Vamos lá. Eu vou spawnar o Mobzilla aqui. Se der ruim, eu faço assim, ó. Entendeu? Eu volto. Não posso só desesperar, entendeu? Então vamos lá. Eu não sei como é que é essa desgraça. Eu não sei se ele é forte, se ele é fraco. Se eu vou conseguir matar. Se eu não vou. Em todo caso, eu vou com o que eu tenho, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, beleza. Tá, beleza. Velocidade e tal. É... É... Eu tô com medo. Estou com medo. Vai, vai. Só vai, mano. Ai, que bicho horroroso. Ai, que bicho horroroso. Só vem, só. Vamos ver quanto você tem de vida, rapaz. Esse cara aqui não é... Caraca, mano. O dano dele no escudo é bizarro. É bizarro. Caraca, velho. Dois negócios já nervou meu escudo horrores. Ui. Tá, deixa eu ver se eu consigo dar dano nele. Eu não consigo ver quanto que ele tem de vida. Caraca, mano. É muito forte esse bicho. Tá, vamos... Cara, eu vou ter que ir batendo nele. Ele tem 10 mil de vida, essa desgraça. Eu não consigo ver. Ai. Vai, 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 vai. Você consegue, Nofax? Você consegue. Mano, eu não sei quanto que ele tem de vida. Deixa eu ver aqui. Vai, bate, bate. Cara, ele dá muito dano no escudo, mano. Eu não consigo acertar ele. É isso mesmo? É isso mesmo? Au! É isso mesmo? Só com uma flechada? Eu não sei quanto que ele tem de vida. Tá, beleza isso aqui. Tá, beleza isso aqui. Fica soltando bola de fogo. Meio bom que você não me acerta, seu bosta. Ai, ai. Ai, ai. Ele pulou pra cima de mim? Foi isso mesmo? Ai, ai. Au! Au! Ele pula muito, cara. Caraca, rapaz. Eu tô batendo nele pelo jeito, porque ele quer me matar de qualquer jeito. Fih, eu tô falando que eu vou matar esses bichos aqui com meus equipamentos. Au! Vocês não acreditam? Eu vou matar sim, mano. Flechinha foi nerfada, mas não é bate. Não é bate. Sai de mim, rapaz. Sai de mim, rapaz. Au! Tá abusado? Eu preciso ver que eu tenho de vida, mano. Ai. Ai, ai. Caraca, mano. Ele dá muito dano, velho. Au! Dá muito dano. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não sei se vocês estão vendo. Mas o que eu tenho que me preocupar é justamente com o escudo, que tá do lado direito e... Au! Direito e inferior. Enquanto eu estiver com o escudo, eu não vou tomar dano, tá ligado? O escudo, ele vai consumindo minha energia e ele vai regenerando de tempo em tempo. Aquela barrinha vermelha não pode encher, tá ligado? Ela tem que ficar verde o mais rápido possível. O problema é que eu chego perto dele, ele me arregaça, tá ligado? E essas bolas de fogo também me arregaçam. Então ele dá bastante dano, só que é fácil desviar do dano dele, entendeu? Eu tô longe, relativamente longe. Tô dando ataque de longe nele. Só que ele pula. Parece o Bowser, esse cara aqui. Sai de mim, rapaz. Só que eu não consigo ver quanto que ele tem de vida. Ah, tá com mil de vida só. Ai, ai, ai. Sai, filho. Vamos ficar no chão um pouco, vai. Vamos ficar no chão um pouco. Vamos brincar de igual pra igual, então. Me chão, eu corro pra caramba, filho. Vai vendo. Vai vendo. Uhul! Uhul! Deixa eu ver quanto que ele tem de vida. Tá com 1.300 de vida. Ele tem 4.000 de vida. Beleza, galera. Já foi mais da metade da vida. Vamos aqui na flechada que tá sucesso. O problema é que tá acabando minhas flechas. Acabar minhas flechas vai dar ruim. Acabar minhas flechas vai dar ruim. Ele tá com os piros fogo horrores. Caraca, ele corre rápido, hein, mano. Ele puxa pra ele? É isso? É isso que eu tô sentindo? Parece que ele tá me puxando. É que ele não tem referência, tá ligado? Mas não dá pra saber. 30 flechas, galera. Agora é a hora. Se não morrer, nós morre. Uh! 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 Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Sai de mim, rapaz! Sai de mim, rapaz! Cara, eu não posso ficar rindo flecha. Só isso que eu não posso. Quanto tá de vida? Quanto tá de vida? Ai, ai! Uh! Eu não consigo ver a vida dele, mano. Isso é muito injusto. Ai! Eu tô ficando nervoso, galera. Eu tô ficando nervoso, galera. Mobzilla! Morre, Mobzilla! Morre, Mobzilla! Morre, Mobzilla! Eu vou ter que... Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá pra base pra arrumar minhas flechas, mano. Acabou minhas flechas, velho. Olha isso. Tá, vamos ver quanto que eu tenho de vida. 400. Eu não consigo acertar ele, mano. Caraca, velho. Deixa eu ficar longe pra recuperar minha armadura. Ai, 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 ai! Mardito! Tá, vamos ficar andando de lado, assim. Ele é muito grande, mano. Ele é muito grande. Ai. Pronto. Vai, vai. Vai pro que vai. Não dá dano, mano! Eu não consigo acertar esse mardito, velho. Vou me bater no pé dele. Ai, ai, ai. Pula da dano. Já toma, já. Ai, minha armadura tá indo pro saco, velho. Nossa, velho. É muito forte, cara. Caraca. Então... Já toma. Já toma. Recarregou uma flechinha. Já toma, já. As minhas flechas recarregam sozinhas, tá, galera? Pra quem não sabe disso, elas recarregam sozinhas. O problema é o seguinte. Eu preciso renovar elas. Tem pouca flecha, mano. Eu devia ter vindo com dois packs de flecha. E ele tá só o cotoco da vida, só. Caraca, mano. Ele é muito forte, velho. Olha. Olha, 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 olha. Tá, vamos ver quanto ele tá de vida. Nossa, cara. Eu chego perto dele e minha armadura vai pro saco numa velocidade, mano. 400 de vida. Ele tá recuperando vida, mano. Cara, eu acho que é mais fácil ir pra base. Recuperar minhas flechas. Acho que é Enderion que precisa. É Enderion, beleza. Deixa eu ver aqui. Flechas. Beleza. Não vou ficar preocupando em gastar Enderion, não. Tá lá, tá lá, tá lá. Agora vai, hein, mano. É, galera. Eu preciso reforçar minha armadura, mano. Porque nem o Mobzilla eu tô aguentando com essa armadura. Eu tenho que matar a The Queen ainda e o The King, mano, com essa armadura aqui. Então eu tenho que reforçar elas. Cara, ele tá mais frenético agora, hein. Ele tá mais frenético agora, hein. Mas acho que vai ser o suficiente que eu matar. Ai, ai, ai. Então, o segredo desse cara é não ficar perto dele. Esse é o segredo. Ó. Achei que tinha morrido, hein. Eu achei que tinha morrido. Sai, filho. Vamos pro chão. Morreu! Morreu! Matei, 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 matei. Aí, ó. Pra todo mundo que falou que eu não consegui erra. Matei! Sem usar nenhum item do mod. É isso aí. É isso aí. Agora só faltam os outros. Ó, o Mobzilla é um dos mais facinhos, a galera falou. Não, o Mobzilla é fácil. Mano, matei o Mobzilla. 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 Nossa, tô feliz, véi. Olha quanta coisa dropou, mano. Nossa, eu dropo a coisa pra enregaçar, véi. Mobzilla Scale, isso é importante. Isso aqui não presta. Isso aqui não presta. Isso aqui. Não, eu não quero carne. Pronto. Isso, é isso que eu quero. Isso. Isso, é isso que eu quero. O ferro também. Isso. Isso, é essas coisas que eu quero. Dropei Fire. Que legal. Isso, é essas coisas que eu quero. Tá. Não, tenho coisa pra caramba ainda, véi. Tá, bacana. Legal. Como é que eu faço pra levar essas coisas embora? Só deixei minha mochilinha que manda as coisas pra lá e embora. Ai, caraca. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar as coisas aqui, vou fazer uma... Não, cara. Isso eu não posso jogar no chão. Eu posso jogar qualquer coisa no chão, menos isso que eu joguei. Tá, Golden Hole. Você não. Você vai. Você vai. Ai, cara. Tem muita coisa boa aqui, mano. Caraca, velho. Cadê? A única coisa que eu não podia jogar no chão, eu joguei. Tá bom. É isso que eu precisava. Vou fazer uma torre aqui. Pra eu me achar depois. E os itens vão ficar ali embaixo, tá? A gente volta pra base. Joga tudo isso pra dentro do inventário. E vem buscar o resto. Cadê? Que susto, mano. Achei que tinha jogado isso fora também. Aí eu tava ferrado. Ai, ai. Caraca, beleza. Cara, eu não acredito que eu matei uma Godzilla, mano. Eu não acredito que eu matei... Eu vou jogar tudo aqui. Depois eu vejo o que é cada coisa, mano. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Volta lá. Ah, tá lá. Fala, nossa, cadê a torre de pedra agora? Cadê? Caraca, velho. Eu não acredito que eu matei uma Godzilla, mano. Pronto. Acabou tudo. Acabou tudo. Peguei tudo, rapaz. Caraca, mano. Caraca, mano. Ai. Não, não, não. Isso não. Ah, mano. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Agora, isso aqui é... Tipo assim, tudo bem. Eu não fiz tudo ainda, mas... Isso aqui é pra dar um pouco mais de confiança. Pra aquela galera que tava assim, ó. Ah, não tem como. Não dá pra matar. Que não sei o quê. Tá aí, mano. Matei. Usei algum item do mod? Não. Do mod do War Spawn, não. Qual que é a ideia agora? Agora a ideia é... Cara, dá pra dar mais upgrade nessas armaduras? Dá pra dar muito upgrade ainda. Eu vou ter que farmar recurso. E a gente vai enfrentar os demais mods do War Spawn dessa mesma forma. Então é isso, galera. Proezas aqui no canal Anofaxo. Mais uma proeza aí. Fazendo de tudo aqui pra vocês. Cara, eu tô feliz. Tô feliz também. E é isso, então. Eu acho que esse vídeo aqui merece like pra arregaçar. Então vamos que vamos. Eu quero bater recorde de like nesse vídeo aqui. Nem sei quanto que é, mano. Acho que era... Acho que é 15 mil likes. Mas... Eu quero ver vocês, mano. Eu quero ver o que vocês vão fazer aqui no Fox Land bombando aqui. Matando o Mobzilla aqui sem usar nenhum item do War Spawn. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de acompanhar o... Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Tá rolando muito de série aí, ó. Sériezinha bolada. Tá rolando aí, ó. Factory. Dá uma olhada lá que a série é louca. Vocês curtem a informação? Curte no Fox Land. Informação. Pá. Factory é o cara. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou e... Fui!